Música Francisco Noveleto Neto nasceu em 1955 no estado de Santa Catarina. De família humilde, chegou em Porto Alegre em 1975 disposto a melhorar sua condição de vida. Na capital gaúcha trabalhou em diversas atividades antes de se tornar empresário do ramo musical. Hoje, além de empresário dos setores gastronômico e hoteleiro, Francisco Noveleto Neto é também fazendeiro e desde 2004 presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Eu saí em 1975, primeiro de fevereiro de 1975, desembarquei na rodoviária de Porto Alegre. Então, já dá para quase considerar gaúcho. Chimarrão eu já tomava lá, não aprendi. Meus pais, até pela proximidade da cidade de Lages, Pozo Redondo fica ao lado de Lages. Lages curte muito as tradições gaúchas. Daquela região para cima, o gaúcho predomina. Então, foi aí que tudo começou. Nós éramos em sete irmãos, no qual apenas três vivos. Então, meus pais são falecidos e outros quatro irmãos também. Fui casado 13 anos, tivemos duas filhas. Ela continua aqui, casou novamente, teve mais dois filhos. Eu mesmo, às vezes, não acredito de onde eu saí e onde eu cheguei. Por isso que eu sou muito grato às pessoas, sou muito grato a Deus, sou muito humano. Agora, eu acho que nesse momento, o berço que tu traz contigo, consigo, eu acho que te ajuda muito. Porque meus pais não me deram nada. Pelo contrário, eu ajudei meus pais. Porque com 11 anos eu saí de casa para trabalhar. Ganhava um salário mínimo até os 17 anos. Aliás, desculpa, meio salário mínimo, que eu era de menor. É o tempo que podia ter meio salário mínimo. E 100% daquele meio salário mínimo eu mandava para os meus pais. Claro, logicamente que eu pensava em ter uma vida digna. Lutar pela minha sobrevivência. Eu comecei na hotelaria, quando cheguei no Uruguão do Sul. Foi o que apareceu de primeiro. Eu não tenho nada a reclamar. Eu aprendi muito na hotelaria. Porque, quem não sabe, eu tenho o quarto ano primário até hoje. Então, recepção de hotel te abre muita cabeça. Por quê? Porque tem muitas pessoas que, para tu chegar a elas, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, tu passa por quatro, cinco secretárias. Tu não chega, entendeu? Agora, quando essa pessoa difícil, ela está no hotel, ela precisa do recepcionista. Então, você fica o dia todo ali conversando com pessoas de todos os segmentos. E, através dessas conversas, de amizades que eu tinha com os hóspedes, uma vez eu levei um hóspede na minha casa, na Vila de Viamão. Ele era um diretor de uma gravadora. Veio fazer um trabalho de 30 dias no Uruguão do Sul. Nunca saiu de casa junto da família. Por coincidência, eu tinha duas meninas. Lá, três, quatro anos. Ele tinha dois meninos de três, quatro anos. Então, no final de semana, ele ficava deslocado em Porto Alegre. Hoje, o avião se faz assim, pega uma passagem de promoção. Aquele tempo, não. Há 40 anos atrás, não era bem assim. Então, ele ficava um mês em Porto Alegre. Veio como as coisas eram difíceis. Um mês sem ir para casa. E ele ficava deslocado, assim. E eu levava ele, é um sábado de manhã, para a Viamão. Ficava na minha casa, dormia lá, comia um churrasco, brincava com as minhas meninas. E me fez um convite para trabalhar nessa gravadora. E foi aí que tudo começou. Aí, eu trabalhei quase dez anos nessa gravadora. Viajei Brasil, que foi uma segunda faculdade. Eu tive um problema crônico de garganta. Ficou cirurgia delicada. Então, eu, a minha corda vocal é um pouco fragilizada. Aí, começou, eu começava a ficar rouco, rouco. E aí, tive que fazer uma cirurgia, cortei uma parte da corda vocal. Então, ela ficou fragilizada. Não posso ir em locais que tem barulho, festas. E cada cem festas que tem, o Novo Leto, vai uma. A outra, ele mente, dá uma desculpa, para não ir. Onde tem acúmulo de pessoas, tem som alto. E aí, o meu médico, pô, tu não tem que deixar de ir. Tu vai, não precisa conversar. Mas, imagina, gringo, italiano, conversa pra caramba. Aí, tu vai numa festa e, às vezes, as pessoas criticam. Eu gostaria que vocês, vocês, telespectador, ultrapassassem o Mampituba e fossem até o Acre, uns 26 federações, e vejam como é que são feitas o futebol para lá. Eles não te dão nada. Aqui mesmo, sem ter comentários contra o meu pai, Emílio Peroni, mas eu tive 19 anos. Clube, o São José era meu, parte de futebol. A minha empresa fazia futebol. Agora, sair melhorou. Pegaram o meu pé no final de semana. No momento, sair, o São José talvez vai ser campeão gaúcho. Então, nunca me foi franqueado um formulário. Se pagava, tudo. É lei, tem que pagar. Entendeu? Então, e as outras 26 federações continuam fazendo a mesma. Apenas a nossa, que nós não cobramos um centavo de nada, e ainda pagamos até arbitragem. Que nós temos 18 funcionários. Qualquer federação vai de 50, 60 para cima. A nossa folha salarial fica em 50 milhões, a 50 mil, desculpa. Uma outra federação do mesmo nível da nossa, 180 mil de salários. Aí não dá para fazer nada para os clubes, porque de 180, você vai para 360. E ainda, às vezes, surgem críticas. Bom, futebol quebrado e a federação com um prédio daqueles luxuosos. Quer dizer, a federação faz tudo isso para os clubes, não cobra um centavo. Não tem dinheiro público, não tem dinheiro de público. Agora, existe um presidente que de futebol, o dia que eu ia para uma emissora de TV como essa, uma rádio, discutir regras de jogo, 4-4-2, noveleta, ou está bêbado, ou enlouqueceu. Ele não entende nada de futebol. Agora, quando o assunto é negócio, vai me desculpar, só mais eu. Mas existem dois grandes estados aqui no Rio Grande do Sul, que não conseguiram vender o Neymi Raíssimo dos dois estados. Não conseguiram vender o Neymi. A federação fez um prédio, antes de construir, ela vendeu o nome do prédio. Foi dali que saiu o dinheiro para construir dois prédios. Porque não é um, é dois. É o nosso e o do Memorial Presques. Porque o terreno, nós não tínhamos terreno. Não caiu do céu aquele terreno. Nós fizemos uma parceria para dividir o terreno, em troca de fazer o Memorial Presques, que está lá, só falta inaugurar. Então, isso aí é visão de negócio. Eu tive problema de asma. Eu não era bobo jogando futebol. Mas eu tive um dos motivos de eu vir para cá também. Foi para conhecer médicos, que eu nunca consultei um médico até os meus 17 anos. Eu vim consultar um médico aqui, no Rio Grande do Sul. Como também nunca tinha falado no telefone até os 17 anos. Vim falar aqui. Então, eu tinha problema de asma brônquica. Aí, quem tem asma, sabe que correr atrás de uma bola fica mais difícil. O faturamento da minha empresa, que era de 100%, um fotográfico, só tinha fotográfico. Hoje, ela está 1%. Tive até uma pequena gravadora. Mas ou você vende ou você produz. Então, através da... Aí, eu saí de São Paulo. Eu montei a minha empresa, que era uma distribuidora de disco. Eu vou explorar dentro daquilo que eu vinha fazendo. Conhecia todos os clientes do Rio Grande do Sul. Vou montar uma pequena distribuidora. Foi lá na Sebastião Braga, lá na Santa Isabel. E, através das distribuidoras, eu conheci um representante de uma pequena gravadora, que é o Pedrão, esse que faz os jogos do Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, que trabalha na federação, o gordinho, o fofinho, aquele. E ele era conselheiro de São José. Pô, Chico, São José vai... Tem três jogos ainda pela Série C, terceira divisão. Foram a livramento, jogar o final de semana. Foram de manhã, no ônibus de linha, e votaram, depois do jogo, comendo sanduíche. Então, eles não vão cumprir os três jogos que faltam. Vão fechar o departamento. Pô, quem sabe tu vai lá e dá uma força, dá um apoio. Luiz Fernando Moreira, que era o presidente da época de São José. Entendeu? Então, fiz uma parceria com ele, patrocinei aqueles jogos que faltavam. Entendeu? E para o próximo ano, em 95, eu fiz um arrendamento de futebol com a minha empresa, Mulsão. E lá foram 19 anos que eu comandei o futebol do São José. Foi aí que eu entrei no futebol. E como é que eu entrei na federação? Nada se cria na minha vida, não perco tempo para criar. Eu copio. Entendeu? E claro, evidentemente, que procuro aperfeiçoar a minha cópia. Se eu via na televisão, lá na Europa, as duas direções assistindo juntas, uma da lado, uma da outra, por que não pode ser feito aqui? Então, o cara chegava, tens um camarote, por que camarote? Não, para nós assistiremos, porque é de praxe. Qualquer clube visitou outro, tem um camarote só para a direção. Não, aqui tu vai assistir comigo. Então, todos assistiam comigo, no meu camarote. Quando eu ia jogar no interior, o São José ia jogar de volta, tem um camarote, o senhor presidente, como assim camarote para mim? Como assim? Lá tu te dê camarote? Não, eu quero assistir onde tu vai assistir. Então, essa minha maneira democrática, simpática com todo mundo, nunca teve um problema no Passareia. Até eu queria uma frase lá, o clube mais simpático do Rio Grande do Sul tinha dois candidatos, e aí, do Perônico, o Perônico encheu o saco, não queria mais, ele buscou dois candidatos, que apresentou. E os clubes de terror foram espremendo ele, foram forçando a barra, foram encurralando ele. Não, tem que ser um noveleto, mas eu nem sabia quem era um noveleto bem. Aí, me chamou um dia para lá, começamos a conversar, digo, Perônico, põe quem tu quiser. Se um dia tiver que ser para mim, não atrapalhe os teus planos. Quer dizer, e a pressão foi tanta, foi tanta, que ele tirou os candidatos deles, me botou, tinha mais dois de oposição. Então, quando esse cara vira que foi eu, saiu um, e uns 15 dias antes, saiu o outro. E foi por unanimidade, até hoje nunca teve. Eu nunca tive problema algum com o torcedor do Grêmio, com todas as direções que passaram no Grêmio, entendeu? Vai de Fábio Koffer a qualquer um, que chega, quem é o noveleto, entendeu? Eu tenho dito, primeiro eu tenho que ser grato a Deus. Deus, Deus me deu tudo, eu não posso, eu perdi o direito de sacanear, quem quer que seja, entendeu? Porque eu olho para trás e olho hoje, eu perdi o direito de sacanear. Outro detalhe, vocês gaúchos me puseram no segundo cargo de um Estado, de onde saí, onde que eu estou. Tu acha que eu também tenho condições de sacanear vocês? Não tens direito. É dos 5 milhões e meio de grêmistas, talvez você não encontre mil que fizeram mais do que o noveleto fez para o Grêmio. Se eu tivesse que fazer alguma coisa errada para alguém, eu fazia para mim, não para o Internacional e não para o Grêmio. Eu tive clube de 19 anos, 19 anos. Eu era presidente da federação e tinha clube. Quando eu cheguei lá, não tinha futebol, não tinha estádio. Hoje eu deixei um grande patrimônio, uma arena para 10 mil pessoas, 20 lojas, duas castas de futebol sintético. Eu fiz todo, remodelei toda a estrutura da parte social do clube. São José hoje estaria fechado, quebrado, entendeu? Eu fiz tudo lá. Só que, pô, deixam outras pessoas a fazerem também. Eu trabalhei 19 anos para o São José. E agora esse pessoal que está ali, o Milton Machado, está fazendo um grande trabalho, está aí o São José, seja talvez um possível campeão gaúcho. Oxalá que isso aconteça, entendeu? Então, acho que o meu período passou no São José. Eu não sei pensar pequeno. Tem duas coisas. Exigir que o Noveleto brigue, não. O diálogo é a minha maior arma. O Noveleto não vai brigar com ninguém. O Noveleto tem que pensar pequeno. Eu não vou pensar pequeno. Uma vez eu tive um chefe que disse o seguinte, Francisco, ele era argentino. Sinto em eu ter uma grande persona, que vai ser um vencedor, eu vou te dar um conselho. Cabeça pequena, negócio pequeno. Cabeça grande, negócio grande. Então, essa filosofia eu vou levar para o meu caixão. E aí, eu vou levar para o meu caixão. E aí, eu vou levar para o meu caixão. E aí, eu vou levar para o meu caixão. E aí, eu vou levar para o meu caixão. E aí, eu vou levar para o meu caixão.